Eu não tenho buzeirinha, sabe? Eu acho uma b**** falta de sacanagem com o pessoal aqui que tá fazendo mal. Eu tô sem comer, eu tô fazendo mal. Re-Start não presta mais porque eu cheguei aqui 8 horas da manhã e eles não vieram falar com a gente. Não, eu não vou perdoar, vou xingar no Twitter hoje, muito. Sério, porque eu vou representar a família Re-Start porque é uma família que não desiste nunca. Eu escrevi que eles mexeram com a família errada porque a família Re-Start não vai deixar barato. É isso aí! Independente de qualquer coisa, eu posso estar em todos os jornais, nada vai apagar aquele dia da minha mente. Eu vou sempre lembrar daquele dia como o pior dia da minha vida. Todo mundo aqui tava no meio daquele tumulto? Tava. Você xingou ela? Não, na empolgação do momento, tava todo mundo falando, eu também falei sem vergonha, sem vergonha. Ela tava gostando porque ela tava rebolando? Não, xingar eu não xinguei, mas deu vontade sim pelo jeito que ela tava agindo. Agora xingar uma menina porque pôs um mini vestido, uma mini saia? É ridículo. Eu me invisto pra me sentir bem. Agora, se eu chamo a atenção das pessoas, não vou dizer pra você que não gosto, que é, eu tá mentindo. A senhora tá passando mal aqui, as pessoas tão tentando pedir ela. O que que aconteceu? A gente teve um show de patati patatá em Atei. Chegou aqui, calma, Júlio. Calma! Todo mundo pagou 15 reais na hora, patati patatá. Tava também que isso é uma injustiça, rapaz. O patati patatá falso pedindo 50 mil pra fazer e iludindo a cabeça das crianças. E vamos agradecer e dizer que aquelas que não foram classificadas, ano que vem, 2010, tem mais concursos e vocês podem voltar. Eu fico revoltada, essa mulher feia ganhando. Por que que você ficou indignada assim? Porque você se comparando com elas, é isso? Por que que você tem de melhor que elas? Eu sou bonita, não tenho estria, meu peito é duro, eu não tenho uma cirurgia plástica, não tenho nada. Sou toda natural, eu sou bonita pra caramba. E conforme os shows vão aumentando, eu vou te pagando. O show dele chegou a 20 mil e eu ganhava X do mesmo jeito e eu que ficava lá, né, crega e nada. Daí o ex-empresário dele, eu acho que nós estamos mais juntos, falou assim, ah, você ganha muito bem pro que você faz. E eu ganhava 200 reais por show. E ele, o show de 20 mil. Aí o Creu uma vez falou pra mim, ele falou assim, então eu te dou três beijos pra você tá, eu tava sabendo que você tá fazendo um programa por aí. Ihhh! Meu Deus do céu! Lembra os velhos tempos? Vai ter que abraçar, ó. Olha esse é o novo CD do Nunes Filho, que já tá vendo no meu irmão, na disco laser, em todo o canto, gente. É o novo CD do Nunes Filho. Tchau! 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 Tchau!